Olá, tudo bom? O meu nome é Thaís Brown, do Viva Bem Pet. Eu sou médica veterinária, especializada em dermatologia animal. E hoje eu vim trazer um assunto muito interessante para todos os tutores que têm animais que são alérgicos ou que têm algum tipo de sensibilidade na pele. São aqueles tutores que já não aguentam mais aquelas crises horrorosas, aqueles sintomas que vêm e depois voltam, aqueles sintomas que você já gastou várias vezes para resolver a mesma coisa e por um período muito curto até resolve. Mas daqui dois, três meses, às vezes até um mês depois o negócio está todo ali de novo. Em vários graus diferentes. O que a gente observa normalmente no animalzinho que está em crise, que está apresentando um processo inflamatório por conta de uma causa externa, uma causa essa que a gente vai falar hoje aqui também. Bom, tutores, os animais que eles são alérgicos ou que eles têm pele sensível, eles são que nem uma criança que tem alergia a alguma coisa, eles são que nem uma pessoa que tem alergia a alguma coisa. Eu, por exemplo, tenho alergia a camarão, eu tenho alergia alimentar, dentre outras coisas. Mas vamos exemplificar alergia ao camarão. Se eu for exposta ao camarão, então se eu comer uma empadinha que tem camarão, por exemplo, se eu comer um vatapá, uma torta, um macarrão no molho de camarão, qualquer coisa, eu entro em um processo inflamatório muito grave. Eu entro em crise. Então o que acontece comigo? Eu tenho problemas com inflamação de vias aéreas. Então é edema de glote, fico com conjuntivite, tudo com gesto, vias aéreas fecham. Eu tenho um processo que eu tenho que ir correndo para a emergência hospitalar. Mas tem pessoas que comeram, ou que tem alergia a camarão, e comem e tem reações cultâneas. Então aparece um monte de placa no corpo, aparecem bolinhas, dá coceira muito grande. Cada pessoa vai reagir de uma forma. E assim também são os animais. Eles também vão reagir de formas diferentes. Cada um vai apresentar um tipo de sintoma e em um grau diferenciado. Mas quais são esses sintomas para a gente conseguir identificar? Porque quem vai identificar primeiramente vai ser o tutor. Ele está lá em casa com o animal dele, não sabe que o animal dele tem alergia, e um belo dia, se ele for alérgico, elas vão se manifestar. Mais cedo ou mais tarde. Eu tenho pacientes que manifestam com meses de vida, e eu tenho pacientes que manifestam com anos de vida. Às vezes já estão na idade de idoso, e aí começam a apresentar um problema de pele. Então a idade é um fator bem variável para quando ela vai aparecer. Mas e aí, tuto? Um animalzinho que tem alergia, ele tem um defeito de DNA. Ele tem um gene defeituoso, então a alergia, primeiramente, temos que entender que ela não tem cura. Então ele vai passar o resto da vida dele tendo esses sintomas. Se manifestou cedo, a gente vai passar o resto da vida toda. Se manifestou tarde, o restante da vida dele, você vai precisar ter um cuidado diferenciado. E os sintomas que a gente vai observar? Primeiramente, vamos falar dos sintomas mais leves. Quando ele entra em crise, mas acabou de começar o processo. A gente tem otite, inflamação, dentro dos ouvidos. Geralmente a sua otite ainda está só vermelhinha. Ela está produzindo uma quantidade de cera que já não é normal. Você abre a orelha daquele animal que antes não tinha nada, era limpinha, era bonitinha. Agora tem uma secreção escura. Agora tem uma secreção amarelada abundante. Ele veio do banho e tosa na semana passada. Lá eles fazem uma higienização estética, né? Só externa. Mas daqui, dois, três dias do pós-higienização dele, ele já está com aquele monte de secreção de novo. E ela pode estar vermelha, ela pode estar com secreção, e ela já pode apresentar coceira. Coceira aonde? Coceira em região de cabeça e pescoço. Então ele coça a face, ele coça atrás das orelhas, ele coça embaixo do pescoço, ele coça atrás do pescoço. Então essa região aqui geralmente está irritada. Por quê? O pavilhão auricular, ele é extenso, e ele ocupa uma boa parte da caixa craniana do animal. Então ele vai coçar essa região toda, porque tudo está coçando, não só aqui fora, lá dentro também está coçando. Então para um animal que está começando uma crise, a otite se apresenta dessa forma. Leve ainda. O que mais que pode acontecer numa crise, Leve? A gente pode ter um animal que começa a lamber as patinhas. Então você abre o dedinho daquele cachorrinho, ou daquele gatinho, e está começando a ficar vermelhinho. Lá, a pele lá dentro está toda vermelhinha, às vezes já está úmida também, por quê? Porque ele está lambendo, ele está esfregando, está deixando secreção lá dentro, ele está mordiscando, a saliva entra ali. E a saliva vai deixar a região úmida, e a região ficando úmida, e não tendo ventilação adequada, porque aquela região é fechadinha, vai começar um processo inflamatório mais grave. Mas, a inflamação das patinhas começa assim, uma vermelhidãozinha, e o animal se coçando um pouquinho. Você pode manifestar nas patas da frente, nas patas de trás, nas quatro patas. Normalmente, o animal que tem alergia, ele gosta mais das patinhas da frente. Então, geralmente, essas duas aqui já estão mais inflamadinhas. E o que mais que a gente pode ter num sintoma que acabou de começar? Outras áreas do corpo vermelhas. Então, porção ventral do pescoço, axilas, as dobrinhas. Então, dobrinha de braço, dobrinha de axila, dobrinhas atrás da perninha dele, porção traseira das patas de trás. A gente pode ter na região de virilha, ao redor ali do bumbumzinho dele, região de vulva, de bolsa escrotal, pode estar vermelhinha, e ele pode estar sinalizando, lambendo aquela região também, mordiscando aquela região. Coceira, tutores, ela é manifestada em várias, de várias formas diferentes. Então, a gente tem coceira com a unha, coçar mesmo. A gente tem coceira por lamber, lambeção também é um jeito dele coçar. Ele mordisca, arranca pelo ali da região, também é uma forma de coçar. Então, pergunta para o doutor, o animal está coçando? Não, doutora, ele só está lambendo. Ele está coçando. Então, fiquem de olho, nesse tipo de coceira, como ele está apresentando. O que mais que pode acontecer, no sintoma que está começando? Pequenas bolinhas. Existem algumas bolinhas, parecem uma espinhazinha, às vezes, ou às vezes ela ainda não tem o pus, ela está apenas vermelhinha no local. Ou então, ela já teve a bolinha de pus, ela estourou, e ela fez uma descamação, ali no local onde estava essa bolinha. ficou cheia de caspinha amarelinha, normalmente. Ou não, já não tem mais a espinhazinha, aquilo ali já estourou, e virou um cascão. Então, saiu sangue, o sangue misturou com sujeira do pelo ali, e virou um cascão, uma crosta. Ou não, o cachorro coçando já arrancou esse cascão, e ficou uma área escura no local, lisa, cicatrizada, mas sem pelo. Então, esses graus todos, são de um processo que a gente chama de piodermite. São inflamações na pele, e normalmente elas já estão contaminadas. Elas não têm o local certo para aparecer, pode aparecer em qualquer local do corpo, mas quando estão começando, ainda são numa quantidade bem menor. Você encontra uma bolinha, ou outra, em determinadas regiões. Tudo bem? O que mais que pode acontecer no sintoma inicial? Um animalzinho que começa a descamar a pele. Então, ele começa a fazer um processo que a gente chama de ceborreia. Vai aumentando a oleosidade da pele desse animal, e começa a desprender algumas caspinhas, como se fosse a caspa da cabeça. Algumas caspinhas numa intensidade ainda, que você não observa, não está sujando o chão todo, apenas quando passa a mão, vai escovar, vê uma ou outra caspa ali presa ao pelo. Então, esse tipo de apresentação, ele ainda é muito leve. Acabou de começar. Ele acabou de ser exposto ao que causa alergia. Ele entrou em contato com o camarão, como se fosse eu, por exemplo. Entrou em contato com o camarão, e aí ele começou um processo inflamatório. E é nesse momento, que o doutor tem que observar, que ele está entrando em crise, correr para o dermatologista. Correr para o veterinário. Ou se não tem o suporte desse profissional, tem que começar a se antecipar. E a gente vai falar nesse vídeo sobre essa antecipação, com o quinto pilar da prevenção, que é a higienização adequada. Bom, falamos dos sintomas leves, vamos falar dos sintomas graves, crônicos. O que é isso? Bom, os sintomas graves e crônicos, eles nada mais são do que os sintomas leves, que ficaram muito tempo ali na pele daquele animal. Como assim? Bom, tem tutores que não têm acesso a dermatologistas. Se não têm acesso a dermatologista, dificilmente um profissional especializado, sem especialização, ele consegue conduzir a retirada dessa crise com muita clareza. Eles, às vezes, se enrolam. E acabam enrolando a cabeça do tutor também. Então, é um tutor que já foi em vários veterinários diferentes, não obteve melhora ou obteve melhora parcial apenas, e continuou nessa jornada. Então, meses, às vezes, anos, esse tutor tá ali naquela briga, tá correndo atrás de alguém que resolva, alguém que ajude de alguma forma e não consegue. Ou tem também aqueles tutores que, no desespero, já não conseguem resolver com o profissional, recorrem às receitinhas milagrosas da internet. Doutores, as receitinhas milagrosas da internet, elas diminuem a sua chance de resolver o problema, assim, gigantemente. As chances de um tratamento que foi feito com apenas um animal, muitas das vezes, quem coloca esses vídeos, quem coloca essas receitinhas mágicas, normalmente não é profissional da área. Às vezes, testou com o seu próprio animal. Às vezes, conversou com alguém que testou, ele nem testou com o animal dele. Funcionou com aquela pessoa e tá ali. Tá disponível na internet. Como vários vídeos que eu já vi, resolvo o problema X com menos de 5 reais. Doutores, é difícil, tá? Pode acontecer que consiga resolver alguma coisa? Pode. Não vou dizer que é impossível. Mas é muito mais difícil. E testar uma coisa que você não sabe que funciona no seu filho, é muito perigoso. Jamais, jamais teste uma coisa que você não conhece. Principalmente se você não é da área da saúde, o risco de agravar esse processo, e o risco de mascarar esse processo, ele é real. Tá? O que mais que acontece? Alguns tutores participam de grupos, né? De determinadas raças. O clube do Bulldog, o clube do Maltese, o clube do Golden. Enfim, isso aí acontece. É muito legal ter essa interação, né? Se identificarem com a própria raça. Mas o que acontece nesses grupos, é que muitos tutores tentam encurtar o caminho, pegar um atalho. E, bom, o meu cachorro tem isso, fez esse tratamento e funcionou. O teu cachorro tá com uma coisa parecida. Testa. Indicação de terceiros. Isso também não dá pra fazer. Por que que não dá pra fazer? Porque a gente pode cair no mesmo erro da receitinha milagrosa. Nem sempre o que aquele animal lá tem, o seu animal vai ter. Às vezes pode ser a mesma característica, é a mesma bolinha, é a mesma oleosidade, é a mesma ferida, e serem coisas diferentes. Nem ninguém, nem eu, se eu não tiver o suporte do meu microscópio ali, os meus exames, eu não consigo identificar. Tem coisas que são muito parecidas. Elas se parecem demais. As feridas são muito, muito, muito similares. Tá bom? Então, indicações de terceiros também é um erro muito grande. E pode levar o animal a agravar cada vez mais esse quadro. Um quadro que antes era leve, agora já está grave, agora já está crônico. O que mais que a gente pode ter de erro? Receitinha milagrosa, indicação de terceiro, aquela dica infalível de um familiar, o tio que passou o óleo de não sei o que das quantas, a mãe que já criou um animal há não sei quantos anos e sabe que aquela pomadinha vai dar jeito. Na mesma situação, pode ser que na sorte funcione de alguma forma, mas você pode cair também na situação do azar e agravar o processo, deixar o processo mascarado, enfim, não vai resolver nada. E tudo que você encontrar na internet, tudo que você encontrar na indicação de terceiro e tudo que você encontrar na dica de um familiar, por exemplo, é apenas um processo de enxugar gelo. Por quê? O animal que tem alergia, que tem um defeito no DNA, ele tem que ter uma rotina diferenciada, ele tem que ter um critério na rotina de vida dele, porque sempre que ele for exposto ao que causa alergia, ele vai manifestar uma crise. E você vai ficar utilizando essas receitinhas milagrosas, as dicas de terceiros, apenas no momento que ele tiver crise, a crise vai voltar. Ninguém vai te ensinar prevenção. E é isso que nós fazemos aqui. Ensinar a antecipação para que esses animais não entrem em crise. Então, a crise já está ali, há um bastante tempo. Ela está grave já, ela está crônica. Como é que eu sei? Você abre o ouvido do animal e nitidamente, de longe, você vê um ouvido horroroso. Aquele ouvido já está muito vermelho, inchado, é demaciado, ele está gordinho. Às vezes a pele já mudou de cor, ela já está escura na região, ela está grossa na região, parece a pele de um elefante. Essa pele também descama na região, tem a secreção abundante, escorre, tem o dor, doutores. Cheirar o ouvido do animal, cheirar o animal, é um jeito da gente saber como é que o grau está daquele problema. É um ouvido que coça muito e é um ouvido que já tem dor, doutores. Quando a gente chega num grau desse, o animal está com dor. Então, é um animal que já está agressivo, é um animal que quando eu chego, chega no meu consultório e me fala, a doutora, ele não permite que eu mexa na orelha. Claro, está doendo. Está num processo inflamatório muito elevado. Não vai deixar mexer. Ele não sabe te falar que está doendo. Ele vai rosnar, ele vai morder, ele vai fugir. Ele não vai deixar tocar. Então, esse ouvido está doendo, está demaciado, está coçando muito, está com aspecto horroroso, está com odor. Isso é um ouvido, isso é um motite crônica. É um motite que, às vezes, já passou de um motite média para um motite interna. Tem animal que desenvolve sintoma neurológico, pode ter distúrbios neurológicos por conta de um motite que internalizou. É muito, muito sério o processo. Tudo bem? O que mais que a gente tem? As patinhas. A patinha de um animal que está numa crise já ali, se arrastando há muito tempo, é uma patinha que tem o mesmo aspecto do ouvido. É uma patinha muito vermelha. É uma patinha inchada. Então, ela está gordinha. Você, mesmo que abra os dedinhos, não consegue ver direito a pele lá dentro, porque ela está edemaciada. Ela dobrou de volume, às vezes. É uma patinha que já tem secreção. Às vezes, tem pus ali no local. Tem misturado com muita saliva desse animal, porque ele lambe, 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 lambe aquilo ali intensamente. Descama. Então, tem muita casquinha branquinha, casquinha amarelinha. Tem hiperkeratose de coxim. O que é isso? A almofadinha do animal, ela começa a sofrer um processo inflamatório e ela vai crescendo. A pele vai engrossando naquele local. Então, é uma pele cascuda mesmo. Você pega e é grosseira. E é uma pele que, às vezes, está tão hiperkeratótica que ela racha. Essas rachaduras causam contaminação secundária. Isso dá pus, isso dói. Isso faz com que o teu animal não consiga mais andar direito. Ele começa a mancar. E ele também não permite que você mexa na patinha. Tem muitos tutores que me falam dentro de consultório. Doutor, ele não deixa mexer. Então, quando chega lá no consultório, a gente faz junto. Dá biscoito, interte, coloca a música, pega a bolinha, faz alguma coisa pra ele poder deixar coletar algum material. Por quê? Tá doendo. Tá incomodando. Tá hitada. Não vai deixar mexer. Tá bom? O que mais que acontece? Entre os dedinhos, por cima da patinha, também já começa a subir o processo inflamatório. Então, geralmente, essas áreas já não têm pelo mais. Ele já arrancou muito pelo. Tá vermelho. Tá descamando. Tá grosseiro. Já mudou de cor, às vezes, a pele do animal. Escureceu toda. E o processo vai subindo. Às vezes, fica aqui uma área de pelo, mas chega aqui no cotovelo, aqui na parte externa, interna do cotovelo. E o animalzinho já tá com uma área vermelha, cheia de casquinha úmida. Às vezes, com pus no local. Isso pode se estender pelo peitoral do animal até o outro lado do braço. Pode ser só na parte das dobras, mas pode pegar o peitoral inteiro. Pode subir pra parte ventral do pescoço. A gente pode ter um animal com áreas localizadas muito feias ou generalizado. O corpo inteiro do animal tá assim. Ou então, a parte da frente tá horrível e as costas tão bonita. Ou as costas tão horrorosas e a parte da frente já tá bonita. Então, tutores, o que mais que a gente pode ter? A descamação que eu falei lá da crise leve, ela já tá intensa. Onde o animal se deita, ele deixa um quilo de caspa no chão junto com o pelo. Às vezes, a pele do animal já trocou de cor, generalizadamente. Então, ele tá todo preto, todo escuro. E essa pele, ela é grossa. Ela parece de um elefante. Você passa a mão, é uma pele áspera, grosseira. E o animal, quando você passa a mão nele, ou quando ele se coça, ele solta um monte de escama no chão escura. Parece um farelo, uma areia escura. Esse animal tem odor. Então, deu banho hoje, amanhã ele tá podre. Ou então, deu banho hoje, daqui dois, três dias, ninguém aguenta mais. Pode ter queda de pelo associada. Geralmente, tem queda de pelo intensa associada. Ele pode ficar completamente sem pelo em alguma região. Ou ele pode ficar com pelo ralinho. Você enxerga a pele dele lá embaixo, mas já viu que o pelo não tá com uma qualidade bonita. Tá quebradiço, tá opaco, tá sem vida, tá feio. Esse animal, ele pode tá se coçando permanentemente. Então, ele deixa de dormir, ele deixa de comer, ele não tá nem aí pra você. Por quê? Porque ele tá se coçando. Ou ele pode ter desistido da vida e se acostumado com a coceira. E ele não se coça mais, ele se coça eventualmente. Mas a pele tá naquele aspecto horroroso, deplorável, torturante. Bom, tutores, essas são as diferenças entre uma crise leve e uma crise grave. E a gente não pode deixar esse animal sair da crise leve pra crise grave. O tutor do animal que tem alergia ou que tem a pele sensível vai gastar menos se resolver aqui no início. Vai gastar menos tempo também se resolver aqui no início. O animal vai sofrer muito menos se resolver aqui no início. Então, o que que leva o animal a entrar nesses dois tipos de crise? São as alergias e a sensibilidade. Dermatite alérgica picada de ectoparasita. O animal é picado por pulga, carrapato, ácaro, mosca, mosquito, piolho. E reage tendo esses sintomas. Começa com os leves. Se não resolver, vira sintoma grave. A hipersensibilidade alimentar. Alergia à proteína animal. Ele come, ele entra numa crise leve. Se não resolver, ele passa por uma crise grave. Dermatite atópica. O animal tem atopia. Ele tem defeito na barreira cutânea. Tudo que tá no ar vai entrar na pele, vai inflamar e vai causar uma reação. Ele começa com uma crise leve. Se não resolver, passa por uma crise grave. Sensibilidade. Ele não tem alergia, Thaís. Mas ele vai tomar banho, ele volta todo vermelho depois que usa o produto da Cosmética Pet. Ele vai passear no parquinho, ele sobe na grama, ele volta todo vermelho onde ele encostou na grama. Ele não tem alergia, Thaís, mas a minha empregada limpa a casa com o produto. E quando ela termina de limpar, ele tá todo empolado na região onde ele encostou no produto. Ele tem uma condição especial. Ele é sensível e não é alérgico. Ele é sensível àquele produto, ele é sensível àquele componente, a alguma coisa. Então a gente tem que tirar ele de perto do que causa essa sensibilidade. E aí ele começa a manifestar um negócio leve, mas se ele ficar sendo exposto, ele vai também chegar a uma crise grave. Que muitas das vezes se confunde com outras doenças muito mais graves. Tudo bem? Então, essas são as possibilidades dele entrar em crise e manifestar os sintomas. Por quê? Porque ele é alérgico, ele tem um defeito de DNA. Se ele tem defeito de DNA, doutor, não tem cura. Repita pra você. Alergia não tem cura. Tem controle. Controle eficaz. E é isso que a gente precisa fazer. Se antecipar ao problema. Tá bom? Então hoje a gente vai falar, depois de entender como é que são as crises. Agora eu sei que ele tá em crise. Agora eu sei que ele acabou de ser exposto. O que eu posso fazer, Thaís? O que eu posso fazer agora? O quinto pilar da prevenção, que é a higienização adequada, doutores. Esse quinto pilar, ele consiste em lavar esse animal. Mas não é simplesmente dar banho nesse animal. A gente precisa dar um banho adequado, com produtos corretos. A gente precisa dar um banho adequado, com técnicas corretas. Então eu coloquei aqui algumas opções de quando a pele tá ruim. Uma pele que tá em crise, doutores. Uma pele que tá com a bolinha, uma pele que acabou de ficar vermelhinha. Uma pele que ele começou a querer lamber, começou a querer coçar, iniciou. Tá em crise. Tá em crise por alguma coisa que foi exposta. A gente tem que lavar esse animalzinho. Como é que a gente faz pra lavar ele? A gente vai escolher um produto que regule a microbiota da pele desse animal. Quando o animal entra em processo inflamatório, existem bactérias e existem leveduras na pele. E aí esses micro-organismos começam a se proliferar rapidamente e manifestam processos inflamatórios mais graves e comprometem o quadro, né? Pioram o quadro. Então a gente tem que regular essa galera. Essas bactérias e essas leveduras. Quais são as bases que fazem isso? Própolis. Natural. Você consegue encontrar em qualquer pet shopping, não tem contraindicação e funciona muito bem contra o controle de micro-organismos. Então procurem xampus à base de própolis. Ela vai diminuir a quantidade de micro-organismos pra essa contaminação. Ah, Thaís, mas ele acabou de entrar em crise. Eu acredito que ainda não tem essa bactéria, essa levedura aí. Também acredito. Mas a gente tem que aliviar a pele. Então a gente pode colocar o mentol. O mentol é uma base refrescante. É uma base que causa alívio na pele. Alívio aquela coceira toda e também vai limpar a pele do animal. Então a gente pode utilizar produtos em associação. Já existem produtos associados com própolis e com o mentol. Ou a gente pode utilizar somente a base do mentol. Ela funciona muito bem. O que mais, Thaís? Isso é uma reação inflamatória. Não tem alguma coisa pra acalmar a pele além do mentol? Tem. As hidratações. Então, bases, a base de depantenol. Elas hidratam a pele. Elas cicatrizam as lesões que a pele sofreu. Elas hidratam e acalmam também. Tem produtos somente com depantenol. E tem produtos em associação também. Todos podem e devem ser utilizados. Entrou em crise, doutor? Lavou. É basicamente isso. O que mais que pode acontecer com uma pele que está em crise? Ela pode começar a desenvolver uma oleosidade excessiva. E essa oleosidade excessiva? Como é que a gente faz esse controle? Também com bases terapêuticas e fitoterápicas. Não precisa ficar usando remédio. Não precisa ficar tomando remédio. Nem ficar usando base medicamentosa. Elas são muito sérias. Ela é mais para uma crise grave e com orientação do veterinário. Então, extrato de chicória. Adoro. Essa base, ela é fantástica. Ela acaba com oleosidade natural. Ela seca o óleo da pele e do pelo do animalzinho. Extrato de caju. É de instringente. Ela limpa. Ela seca essa pele. E ela hidrata também associado. Depantenol também, tutores. Não é porque ela está com oleosidade que essa pele não tem falta de hidratação. Então, também precisa hidratar, mas com produtos adequados. Produtos dermatológicos veterinários. Então, aqui são dois tipos de opções que a pele pode manifestar. E agora? A gente já tem o produto na mão. O que a gente vai fazer? Vamos banhar? Vamos botar a mão na massa? Pra banhar, tuto, a gente precisa primeiro molhar esse animal, tá? Se é em casa, no pet shop, qualquer lugar, você vai ter que encharcar esse animal o máximo possível. E aplicar o produto em todas as regiões do corpo. Cada pedacinho tem que ser lembrado. Entre os dedinhos e áreas lesionadas, principalmente. Esses produtos aqui não tem problema de lavar fácil, porque se cair no olho não vai causar grandes problemas. Só retirar o excesso com água. Então, pode lavar tudo, todas as áreas bonitinhas, sem medo de nada. Tá bom? Esses produtos têm tempo de ação. Então, normalmente, é de 5 a 10 minutinhos que eles devem ficar na pele. Mas você precisa melhorar a penetração dele. Como é que faz isso? Massageando. Massageie bastante. Lave entre os dedinhos. Escove as unhas desse animal. Agarra muito a secreção ali, inflamatória. Nesses 10 minutinhos, 5 a 10 minutinhos, é esse o processo que você vai fazer. Não vai deixar ele de molho ali no canto. É uma massagem gostosa e relaxante também. Eles vão adorar. Então, terminou esse processo todo? Se precisar, pode repetir. Se não precisar, já tá ótimo, tá maravilhoso. Enxágua, 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 enxágua e seca. A secagem é a cereja em cima do bolo, tutores. A secagem, ela é absoluta pra gente não deixar esse animal proliferar outras coisas na pele por conta da umidade. Tudo bem? Bom, a higienização pra retirar um animal de uma crise inicial é basicamente essa. A escolha adequada de um produto específico. O banho, ele opera milagre na vida desse animalzinho alérgico. Ele te ajuda e te ajuda muito. E isso que eu falei pra você, você pode aplicar agora mesmo no seu animalzinho. Bom, tutores. Tudo que eu falo, tudo que eu faço na minha rotina e a missão da vida que eu aceitei pra mim é essa. É dar qualidade de vida pra esses animaizinhos. E a primeira coisa que o tutor tem que entender? A alergia é um defeito genético. Não tem cura. Mas tem controle, tem controle eficaz. Então o tutor que tem um animalzinho alérgico precisa trabalhar com antecipação. Precisa trabalhar com prevenção. E tudo isso é o que favorece o controle da alergia desse animal. Muito obrigada. Espero que você tenha gostado do conteúdo. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo na caixa que eu vou ter o maior prazer de responder todas assim que possível. Um grande beijo e até mais.